Ainda não sei O que aconteceu Eu balancei Depois de ter te visto Se eu te notei Pensei em tecido sem querer Só me esqueci Como você é bonito Me controlar Se não vou Me apaixonar Direto no rolê o dia todo O esporte é minha vida Não perco o jogo Na resenha azaração faz parte Não quero nada sério Quero minha liberdade Mas tem algo que balança em mim Sempre que te vejo Quero mais um pouco Quando penso que não quero namorada Me pego pensando em você De novo Me controlar Me controlar Preciso me controlar Se não vou Me apaixonar Se não eu vou me apaixonar Se desse pra escolher Olhar você Pra sempre ou não Eu sei o que eu faria Como saber Se o que eu sinto É ilusão Me Se não vou me apaixonar